Bater o pênalti desse jeito é como ser um ilusionista, quando o goleiro menos espera, já perdeu a bola de vista. Corra pra bola como quem vai bater com a perna boa, até que, no último momento, chute de bico com a outra perna. Mais do que uma habilidade de monstra, tem que ter moral pra bater o pênalti assim. Agora é a sua vez. Compartilha aí seu vídeo, vamos ver se você tá com essa moral toda.